Livro A Verdade Sufocada, segunda parte. Pularei o sumário que consta com uma centena de tópicos. Primeiro tópico. A guisa de prefácio. Pede-me, o meu amigo Carlos Alberto Brilhante Ustra, que escreva uma apresentação, um prefácio para o seu livro. Costuma-se dizer que se um livro é bom, não precisa de prefácio. E se não presta, não há prefácio que o salve. O novo livro do Ustra não precisa de prefácio. Como dele, não precisou o seu corajoso, rompendo o silêncio. Pelos frutos se conhece a árvore, pois se a árvore é má, não dá bons frutos. Prefiro, assim, falar do autor antes que do seu livro. Pelo autor, os leitores poderão avaliar a importância do livro. Conheci o autor quando me mandaram comandar a artilharia divisionária em Porto Alegre, que tinha como uma das unidades subordinadas o grupo de artilharia de São Leopoldo, comandado pelo então tenente-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Jeito retraído, quase tímido, falamansa, frequentemente assinalava as palavras com um sorriso, que parecia encabulado. Sua tarefa era comandar uma unidade acomodada, precariamente, em um aquartelamento muito antigo, com os pavilhões, alguns ainda com velhíssima cobertura de zinco, subindo o morro acima. Não obstante, o 16º GAC ostentava um excelente padrão de instrução e disciplina e mantinha uma estreita ligação com a comunidade civil, especialmente com as famílias dos jovens recrutas, no que muitos se empenhavam, seu comandante. Pude ver com que pesar e amargura o coronel Ustra enfrentou a difícil e dolorosa tarefa de restituir aos pais o corpo inanimado de um soldado morto em lamentável e quase inexplicável acidente na instrução, quando sofreu um choque térmico ao cair em um açude sobre o qual fora estendida a corda de travessia da pista de obstáculos a ser percorrida. Logo, pude perceber que o comandante era um líder de valor, que mantinha a sua unidade na mão, como se costuma dizer. E foi sem surpresa que fui me inteirando da vida pregressa do meu novo subordinado, que, entre outras coisas, ele enfrentava a difícil tarefa de comandar o recém-criado DOI de São Paulo por um longo tempo, na época em que mais acesa corria a guerrilha urbana na capital paulista, quando se improvisara a Operação Bandeirante para dar resposta à altura da agressividade dos comunistas. Fato que tanto impressionara o então comandante da 2ª RM, general D'Ale Coutinho, o que o levaria, alguns anos depois, a revelá-lo para escândalo dos escribas revanchistas em conversa com o já designado presidente Geisel, que o convidava para ser o ministro do exército. Ah, naquela época as coisas melhoraram. Quando começamos a matar, disse o general, em conversa que ficou gravada nas fitas mirrupadas pelo Heitor Alquino Ferreira, que, muitos anos mais tarde, as entregara ao jornalista Hélio Gaspari. Conheceria também a esposa do comandante, Joseita, mulher de aparência frágil, mas ânimo forte, que fora um dos arrimos de Ustra naqueles tempos difíceis e que se transformaria na mãezona das moças que as peripécias da guerrilha colocaria sob guarda de seu marido na rua Tutóia. Nas tertúlias, com a Miriam, Joana, Lila, Cristina, Chiruca, entre as aulas de tricô e crochê e as brincadeiras com a sua pequena filha. Os anos passam. Repete-se, com o adido militar em Londres, a farsa armada contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, adido no Uruguai. Com uma significativa diferença. Em 1985, embora no governo dúbio de José Cerney, o ministro Leônidas, condestável da Nova República, viu-se compelido a prestigiar e defender o nosso adido, que terminou normalmente sua missão, ao passo que o da Inglaterra ficou desamparado e terminou seu tempo de aditância em uma sala do Forte Apache, em Brasília, como se ainda estivesse junto à corte de St. James. O coronel Ustra, poucos meses antes de passar a reserva, saiu em campo, vizera erguida e de lança em riste, na defesa de sua dignidade e de seu passado. publicou em março de 1987, com o sacrifício de seus recursos pessoais, um livro desmascarando a farsa e sua principal vedete, a então deputada Beth Mendes, colocando a nu os lances da luta armada em São Paulo. Reptou sua acusadora a provar as mentiras de que se servira e que apresentara com largo e costumeiro apoio de jornais, revistas e entrevistadores de televisão. A resposta foi o silêncio. É uma pá de cal sobre o livro embaraçoso que nunca foi desmentido ou contestado publicamente. As únicas respostas foram as ameaças anônimas que passaram a fazer ao militar e à sua família. A guerrilha rural ou urbana é modalidade de guerra não convencional que fez suas próprias regras dentro da estratégia comunista da revolucionária guerra com a qual conseguiram apossar-se de muitos países. Um dos alvos dessa guerra, eficientemente utilizada como um dos instrumentos soviéticos da Guerra Fria, foi o Brasil, como ficou cabalmente comprovado pela abertura dos arquivos moscovitas da KGB e pelos depoimentos e confissões de seus agentes na farta literatura por eles publicada. Para combatê-las, as forças armadas, especialmente o exército, tiveram de adotar processos e organizações também não convencionais, descaracterizando seus homens, infiltrando-se nas facções subversivas para poder chegar aos porões da clandestinidade, de onde nos moviam sua luta armada, sem quartel, proclamada e ensinada por Marighella e seus mentores cubanos. Muitos dos episódios dessa guerra suja, baseados essencialmente na informação e na contra-informação, tiveram de ser planejados e comandados de porões, de sigilo e de travados, adotando práticas inusitadas. Em tais ambientes, onde necessariamente teria de haver uma grande descentralização e autonomia operacional, a precariedade dos controles e os excessos eram inevitáveis e muitas vezes a violência da resposta. Pela própria natureza da luta, subiu a altura da violência empregada pelos guerreleiros, desenvolto nessa guerra em que eles mesmos faziam as regras. Achar hoje que tal guerra poderia ter sido conduzida e vencida com punhos de renda e luvas de pelica é uma abstração de quem não viveu o dia a dia de tais momentos e não sentiu na pele as agruras de ter de ganhá-las em nome do futuro democrático da nação. Um dos mais ingênuos combatentes dessa guerra foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, que, antes de renegar essa posição, desde a primeira hora assumiu a honra que teve em cumprir o dever que ele era imposto pela missão que recebera, quando o desafio comuno castrista soava como bofetada transferida na face da nação, em ameaça aberta ao compromisso das forças armadas com a liberdade e a democracia. Por outro lado, uma das preocupações mais visíveis e explícitas da esquerda brasileira foi escrever, e muito, sobre as circunstâncias de seus sucessivos fracassos nas tentativas de assalto ao poder, realizada a partir de 1935. Um longo processo de justificativa e autocrítica extravasou em livros, depoimentos, entrevistas, filmes e em toda sorte de manifestações feitas pelos próprios personagens ou por escribas, simpatizantes ou engajados. Ainda no exílio e aproveitando-se do apoio de governos comunistas e da esquerda internacional, os fracassados de 1964 e os derrotados na luta armada no final dos anos 60 e início da década de 60 desfilaram suas versões e suas falácias e ganharam destaque e credibilidade por não ter havido parte dos governos pós-64. O necessário empenho em apresentar em sua verdadeira dimensão os lances e acontecimentos que marcaram a mais longa e mais séria tentativa de implantar no Brasil uma ditadura de inspiração marxista-leninista. Na vastíssima bibliografia citada pelo alentado livro Dos Filhos deste solo constam 115 publicações de comunistas ou elementos da esquerda vinda a lume a partir de 1964. Ainda hoje, jornalistas ressentidos como Alberto Dines, Carlos Heitor Cuny, Carlos Chagas, Hélio Gáspares, Vilas Boas, Correia e outros continuam tentando reescrever ao seu talante a história daqueles anos e o fazem confiando na curta memória dos leitores. Durante muito tempo ficaram sem respostas o que os fez acreditar num falacioso pacto de silêncio para encobrir supostos crimes. Na realidade, tratava-se do equívoco de acreditarmos nós que a lei da anistia fora para valer. Uma das primeiras e corajosas vozes a se erguer para restabelecer a verdade foi a do coronel Ostra com o seu primeiro livro em que resolveu romper o silêncio e colocar os pingos nos riz. Agora, completa a obra então iniciada e deixa extenso depoimento pessoal com a sua verdade sufocada. Raimundo Negrão Torres Introdução Ano após ano os revanchistas lançam uma denúncia ou criam um fato novo de preferência próximo de datas importantes para as forças armadas como no dia do soldado dia do aviador dia do marinheiro a semana da pátria e os aniversários da contra-revolução de 1964 e da intentona comunista de 1935 foram as falsas fotografias do Herzog os arquivos enterrados na sede do antigo DOI de Brasília a escavação da fazenda 31 de março em São Paulo a queima dos arquivos na base aérea de Salvador a vala clandestina no cemitério de Perus os agentes arrependidos que denunciam com inverdades e talvez por vantagens os órgãos de segurança onde trabalharam e muitos outros tudo publicado com estardalhaço e quase nunca desmentido no segundo semestre de 2004 a opinião pública brasileira foi bombardeada novamente por intensa orquestração desencadeada pela empresa pela imprensa e pelos auraltos da democracia e dos direitos humanos para a abertura dos arquivos da ditadura nesse esforço sobressaiu-se o ministro da justiça Márcio Tomás Bastos pouca gente no entanto se apercebe de que nada havia de inédito nessa pretensão tais arquivos já foram abertos há mais de 20 anos ainda durante o período militar quando a equipe do arcebispo de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arnes coordenada por Luiz Eduardo Gringald em pesquisas para produzir o livro Brasil Nunca Mais esquadrinhou os documentos sob a guarda do Superior Tribunal Militar STM não sei quem autorizava o arcebispo e a sua equipe a copiar esses documentos deve ter sido um ministro do tribunal que escancarou os guardados dessa alta corte vejo nesse gesto a clara demonstração de boa vontade desse ministro do STM em abrir os arquivos crente por certo de que os documentos seriam usados com responsabilidade honestidade e isenção é bom frisar que no STM se encontram o maior e mais confiável acervo sobre o combate ao terrorismo sendo a última instância da justiça militar eram encaminhados para esse tribunal os processos e inquéritos dos implicados nos crimes de subversão e terrorismo a equipe que escreveu o livro Brasil Nunca Mais de posse dessa valiosa documentação fez a triagem ao seu modo privilegiando o que queria publicando o que interessava distorcendo os fatos e ignorando o que não lhe convinha não consideraram os atentados terroristas os justiçamentos os sequestros e os assassinatos praticados pela esquerda tais crimes foram propositadamente omitidos para que a nação não tomasse conhecimento atrocidades que pegaram em armas para implantar no Brasil a ditadura comunista hoje derrotados se apresentam como heróis muitos deles encastelados em altos cargos do governo basta folhear a obra de Dom Evaristo Arnes para constatar que segundo ele o desvario da esquerda simplesmente não teria existido em entrevista intitulada abram já os arquivos concedida ao jornalista Rodão Arruda de o estado de São Paulo em 28 do 10 de 2004 o arcebispo declarou abre aspas na preparação do livro Brasil Nunca Mais obtivemos autorização para copiar 707 processos da justiça militar no total copiamos um milhão de páginas um documento valioso na reconstituição das violações dos direitos humanos eram denúncias feitas diante de autoridades militares em juízo em nome de torturadores com nomes de torturadores de locais de tortura de presos desaparecidos penso nisso e pergunto quantos outros arquivos existem por aí fecha aspas posteriormente na matéria intitulada a verdade é o que nos liberta do jornalista Adauri Antunes Barbosa publicado em O Globo 28 do 11 de 2004 diz o prelado abre aspas o principal já foi publicado mas a gente quer ver por escrito saber que é verdade não é informação que nos liberta a verdade é que nos liberta vale a pena abrir fecha aspas o principal a que se refere Dom Paulo foram as acusações de torturas feitas perante os juízes durante o julgamento quando os criminosos usavam esse argumento para se inocentar dos crimes praticados ou para justificar as delações de companheiros ele somente se revela se refere a isso no seu livro os justiçamentos os sequestros os assassinatos as expropriações os atentados a bomba com vítimas inocentes não são relevantes para o arcebispo pois segundo ele foram confessados sobre tortura Dom Paulo e sua equipe tiveram acesso a vasta documentação copiaram o que desejavam inclusive documentos sigilosos o que é vedado por legislação pertinente ardilosamente usaram o que lhes interessava utilizando somente o que chamam de principal o restante para o arcebispo ou seja os arquivos existentes na ABIN no PDF nas Forças Armadas e nos antigos DOPs são documentos secundários certamente por conter explicitamente os crimes e as intenções dos protegidos do eminente prelado em 2004 foi criada uma comissão encarregada de abrir os arquivos da ditadura baixou no ministro da justiça do espírito da santa inquisição sugeriu que se requisitassem as cópias dos documentos em poder dos civis e militares que lutaram contra o terrorismo para o ex-ministro chefe da casa civil José Dirceu tal posse é crime não é crime para ele a posse dos arquivos que estão com Dom Paulo Evaristo Arns outros arquivos importantes que também deveriam ser requisitados estão com organizações não governamentais especializadas em denegrir os governos militares os revanchistas os revanchistas julgavam que ficaríamos calados e aceitaríamos passivamente a triagem que eles pretendiam fazer como fizeram do Evaristo e sua equipe buscando apenas documentos que contribuíssem para comprometer os órgãos de segurança da época não esperava pela reação de organizações grupos e até de parcela da imprensa exigindo a abertura dos arquivos por uma comissão isenta e responsável não aceitando a proposta governamental que indicou inicialmente José Dirceu como o árbitro que definiria o que deve ser ou não do conhecimento público ao pressentir que finalmente através do próprio governo a nação tomaria conhecimento contra o que e contra quem lutamos durante algum tempo o assunto foi temporariamente esquecido já estavam tão interessados nos documentos guardados por civis e militares em 2004 e antes que viessem procurá-los em minha casa resolvi abrir os meus alguns arquivados na memória outros na memória de companheiros de luta outros pesquisados em jornais livros revistas na internet onde também pouca coisa existe sobre as atrocidades cometidas pelos terroristas eu e minha mulher iniciamos as pesquisas para escrever o meu primeiro livro rompendo o silêncio e continuamos a fazê-las no curso dos últimos 20 anos possivelmente nada de novo foi escrito por mim os dados pesquisados foram reunidos e ordenados para facilitar a leitura e o entendimento da mensagem que agora transmito abrindo meus arquivos explico os motivos que levaram civis e militares a desencadear a contra-revolução em 31 de março de 1964 neutralizando a segunda tentativa da tomada de poder pelos comunistas aproveitei a minha experiência como comandante do DOI-COD 2 EX 1970 a 1973 para contar a nossa luta contra organizações terroristas que tentaram nas décadas de 60 e 70 na terceira tentativa da tomada do poder implantar uma ditadura a exemplo de Cuba e outros satélites do movimento comunista internacional terço também algumas considerações sobre anistia e revanchismo até os dias atuais para isso foi preciso voltar no tempo e escrever ainda que muito superficialmente sobre o Partido Comunista Brasileiro PCB os presidentes da república Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira a primeira tentativa de tomada do poder pelos comunistas em 1935 intentou na comunista a vitória da revolução cubana e o fascínio exercido por Che Guevara e Fidel Castro transmitido aos jovens brasileiros por experientes comunistas as ligas camponesas e o grupo dos onze e o governo relâmpago de Jânio Quadros voltei no tempo e escrevi sobre o governo João Goulart foi necessário pesquisar estudar e analisar o período que vai de 1960 até os dias de hoje para mostrar a verdade sobre a ótica de quem nesse período viu viveu lutou contra a segunda e terceira tentativas de tomada de poder pelos partidos da organização marxista-leninistas que optaram pela luta armada retornei ao passado para contribuir modestamente com aqueles que diuturnamente trabalham para impedir que uma nova história seja reescrita pelos derrotados e que uma nova tentativa revolucionária tenha êxito creio ser imperioso desmitificar versões veiculadas maciçamente por alguns órgãos da imprensa escrita falada e televisada por partidos políticos por professores e outros formadores de opinião que tem recursos plateias e oportunidades para difundir com uma visão ideológica e ressentida o que ocorreu no Brasil em passado recente com mentiras e meia-verdades eles vêm há anos deturpando os fatos e falseando a história pois somente eles têm a voz e a vez não poderia deixar de voltar em agosto de 1985 quando a deputada federal Beth Mendes extasiava-se com a repercussão de suas entrevistas e declarações à imprensa escrita falada e televisada após regressar do Uruguai onde integrara oficialmente a comitiva do presidente José Sarney com atuação medíocre no Congresso Nacional expulsa do Partido dos Trabalhadores e sem partido Beth Mendes meteoricamente tornou-se uma celebridade nacional em A Verdade Sufocada faço um resumo do desmentido do desmentido feito por mim em Rompendo o Silêncio livro editado em março de 1987 Coincidentemente com a repercussão deste livro Rosa calou-se a sua mudez desde então embora excepcionalmente reveladora nunca foi convenientemente explicada em 2006 o assunto abertura dos arquivos retornou à baila pois que interessava ao governo do PT desviar as intenções do mar de lama dos mensalões da corrupção desenfreada dos caixas dois das compras de consciências das mentiras críticas dos dirigentes de um partido que se diz campeão da ética e da moralidade afrontando a inteligência de todos nós ao afirmarem nada a saber acerca de toda essa sujeira para eles urgia mudar o rumo dos noticiários e fazer a mídia que tanto fustigou em 2005 buscar de novo no passado o veio do seu sensacionalismo afastado José Dirceu do cenário assumiu o papel de preferida do rei a ministra chefe da casa civil Dilma Vanna Rousseff a estrela Luisa Patrícia Ovanda dos tempos de militante das organizações clandestinas subverso terroristas Polope Política Operária Colina Comando de Libertação Nacional Ivar Palmares Vanguarda Armada Revolucionária Palmares a atual ministra passou a ser dona dos rumos dos arquivos da ditadura e prometeu abri-los a partir de 2006 para mostrar ao mundo os horrores do regime dos generais comprometendo-se a resguardar a resguardar os anistiados combatentes da liberdade omitindo-se as suas ações criminosas sobre o argumento de preservá-los já que hoje foram promovidos a heróis nacionais é essa a isenção de quem está no poder e que se inclui nos rolos dos protegidos mais uma vez a anistia é para um lado só por fim procuro mostrar como agiam os jovens estudantes alguns hoje recebendo vultuosas indenizações e altos salários pela perseguição que a ditadura lhes impôs pretendendo deixar bem claro como a revolução comunista vinha sendo preparada e como as cabeças dos nossos jovens viam sendo amoldadas desde antes de 1935 ano da intentona comunista é isto que eu sei e é disto que resulta as aberturas dos meus arquivos